A nossa expectativa era avançar com a FIFA nos programas sociais. Meia entrada para estudante, idosos já tinham a posição prévia da FIFA reconhecida e também os ingressos para a comunidade de baixa renda. Avançamos um pouco mais nesse item, eu diria para você que superamos a expectativa. Atender um pleito do ministro Aldo, de atender também as comunidades indígenas, não só em acesso aos jogos, mas também de participar da abertura da Copa, organizando alguma coreografia, foi prontamente favorável e deixou um espaço muito grande para os programas sociais. Acatou a nossa proposta de O Mundo Sem Armas, que será trocado ingressos por armas, bolas, camisetas, jogadores, palestras, eventos específicos nesse caso. Disse que está na mão do Brasil em dizer se vai fazer uma ou outra campanha. Tem um pleito aqui de membros da comissão de também fazer a campanha de combate às drogas, na campanha educativa. Em relação aos ingressos para os estudantes, eu acho que também vai além da meia entrada, estaria contemplado dentro do pacote do grupo 4, de ingressos mais baratos, que seria por volta de 25 dólares. No restante, tem o pleito, claro, deles, da comercialização de bebidas nos estádios. Do restante, não é problema do governo com a FIFA, é problema do governo com a realização brasileira, que nós temos que fazer algumas adequações, dialogar muito com as entidades de defesa do consumidor, com as entidades empresariais em relação à proteção de uso de marcas. Então, isso não é problema da FIFA, isso é um problema nosso que nós temos que resolver, a FIFA não está preocupada com isso. Lógico que o que está lá no projeto, a princípio, está garantindo o acordo com a FIFA. Poderá ter um ajuste para mais ou para menos, mas que venha também aprimorar a nossa própria realização, tanto na proteção de marcas e até, por exemplo, no estatuto do torcedor. Acho que, no cômputo geral, nós sairemos ganhando com essa experiência. Não tem lei nacional, deverá ser aprovado no Senado Federal, já aprovado na Câmara. O texto aprovado aqui na Câmara, que vai para o Senado, tem que fazer ajuste, não por causa da FIFA, mas por causa dos produtores culturais e esportivos do Brasil. O texto está muito aberto, considera jovem de 15 a 29 anos, dariam 50 milhões de possíveis usuários de meia entrada. Tem que regular melhor a lista, não ter conflito interno aqui. Vai seguir a tradição brasileira das leis estaduais, que só terá direito à meia entrada quem tiver carteirinha de estudante. Isso tem que colocar no texto aqui, no Estatuto da Juventude, que deve ser aprovado no Congresso Brasileiro. A priori, está valendo as leis estaduais. Nós podemos fazer um acordo nacional de colocar no texto da lei geral e de um acordo com os estudantes, que já está alinhavado isso, de trabalhar as cotas. Pelo menos se define, nesse pacote do Grupo 4, atender a essas quatro camadas. Sociais, baixa renda, indígena, idosos e estudantes. Qual o problema que a FIFA alegou? Não é nem a questão de ser contra, e deixou bem claro aqui ontem, não é a questão financeira, é a questão de operacionalidade. A FIFA está um pouquinho mais avançada do que nós. Ela vende todos os ingressos dela pela internet. Nós não conseguimos vender os nossos jogos aqui do Campeonato Brasileiro e Estaduais por internet. E quando você vende por internet, é difícil você identificar quem é idoso, quem é baixa renda e quem é estudante. É um problema operacional. Então, o que nós convencemos a FIFA é retirar esse pacote do Grupo 4 da venda de internet e vender aqui no Brasil nos pontos a ser determinados entre o governo e a FIFA.